Se você não é inscrito, inscreva-se, clique em ativar as notificações e selecione todas. Não se esqueça de deixar o seu like e também um comentário. Desta forma, você vai estar contribuindo e ajudando o nosso trabalho. Eu sou Wilson Carlos e é um prazer ter a sua companhia em meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe os vídeos, é muito importante. Esse dia atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma questão de pizza, comer pizza, questão de bitcoin, moedas digital. E muitas pessoas viram esse vídeo e não entenderam, outras viram entrar em contato, querendo saber mais como é esse mercado, como que é isso. Outras pessoas já puseram o pé pra trás e falaram, ah não, o estado de moeda digital, isso aí, isso é errado, está sendo investigado. Até comentaram no vídeo, sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Existe muita falta de informação por parte das pessoas pelo que eu chamo e é conhecido como viés da confirmação. Ou seja, ouviu alguém falar e colocou na sua mente. Criou o seu mindset dentro da sua mente que aquilo ali é errado. Nem foi buscar informações porque alguém disse. Sabe aquele negócio, cada conto, cada conto aumenta um ponto? Uma pessoa fala uma coisa, outras vão passando ali e vai aumentando. É, o caboclo pegou um peixe desse tamanho e por final, umas 10 pessoas na frente, o cara tinha pegado, era uma baleia. Já fazem um pré-julgamento sobre o assunto sem conhecer realmente. Aí ouvi falar, ou a própria mídia trazem informações totalmente equivocadas porque nem tem conhecimento sobre o assunto. Aí fala um monte de baboseira, lá vai as pessoas acreditando ali, né? Diz o ditado, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Mas não busque informação. Conhecimento. É o que nós estamos aqui no canal compartilhando com vocês. Conhecimento. É uma forma, sim, legal de se trabalhar em casa e ganhar o seu dinheirinho. Criptomoedas ou moeda digital é um dinheiro como qualquer outro. Olha essa reportagem na descrição pra você falando que é algo, um mercado que está crescendo muito no mundo. Mas no Brasil não está nem nessa lista porque, né? Brasileiro se acha muito o rei da informação, mas infelizmente das fake news. Das coisas nada verdadeiras. Gosta aí de ficar inventando moda. Criptomoedas é um dinheiro e a moeda que eu trabalho hoje tem proporcionado para as pessoas uma diferença. Conforme eu fiz o vídeo, se você não viu, está nos cards logo acima falando que em 2010 eu perdi uma oportunidade de comprar muitos bitcoins pagando apenas um real. Porque o Bitcoin hoje, na gravação desse vídeo, está na casa dos 49 mil reais cada um. A moeda que eu trabalho hoje se chama LQX. Eu comprei essa moeda num valor mais alto. Ela caiu o seu valor. Por que o que aconteceu? Em 2019, a empresa que até então eu estava atuando se chamava CredMiner. E essa empresa, como outras muitas empresas no mercado de mundo de criptomoedas, todas elas sofreram o nome de pirâmide. Mas será que todas estavam como pirâmides também? Os órgãos responsáveis, a Polícia Federal, o Ministério Público, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, caíam matando em cima de todas as empresas. E quem não tinha legalidade foram com as suas portas fechadas, as pessoas foram presas, foram criptomoedas confiscadas. E assim, muitas pessoas que estavam nessas empresas que prometiam lucros estratosféricos ficaram a ver na viu. O que não era o caso da CredMiner, empresa que eu estava. Porque lá não se prometia ganho nenhum. Na verdade, não se prometia nada. Se prometia trabalho. E a empresa nossa foi investigada. Também foi denunciada, investigada e não se achou nada. Para se ter uma forma de pagar as pessoas que estavam dentro da empresa. Porque os próprios bancos, vendo ali o crescimento do mercado de criptos, eles começaram a fechar contas dos associados. De quem estava na própria empresa, os diretores. Fechando contas. Porque nós não queremos concorrência. O que foi feito? Criou-se a moeda dentro da empresa. Que já era um valor que nós trabalhávamos lá dentro. Certo? E assim criou-se a moeda LQX. Já existe outras empresas grandes, como a Binance, uma das maiores exchanges do mundo, que tem a sua própria moeda. Sabe aquele Facebook que você fica aí usando? Criou uma criptomoeda. Como outras empresas têm criado a sua moeda. Se empresas pirâmides tivessem pelo menos uma moedinha de 10 centavos, os seus investidores não tinham ficado a ver na vila, né? Porque, coitados, nunca mais vão ver o dinheiro. E quem recebeu a LQX, mesmo que o valor tenha apenas pegado alto, o valor caído, pelo menos tenha uma coisa, porque a moeda não derreteu e nem vai derreter. Eu expliquei um pouco sobre como surgiu a LQX, a moeda que eu trabalho. Essa moeda hoje pertence à nossa empresa, que está totalmente legalizada, com o sistema de custódia, que está sendo amplamente divulgado. E outras empresas estão agora querendo aderir a esse mesmo sistema de custódia de moedas digitais. Porque, para quem não sabe, na Alemanha, o sistema é totalmente legalizado e aceito. correto, sem esse negócio de esqueminhas aí. Está totalmente correto. Tem aí, depois eu mando para você, te passo mais informações. Agora vai vender o carro de alho aqui, que vai vender. Alguém quer comprar alho, cebola? Não consigo falar, gente. Ah, está vendendo alho. Oh, aceita a LQX, aí não paga. Compre cebola, batata por LQX. Difícil, viu? Mas, pô, está rindo ali, ó. Quando eu fiz aquele primeiro vídeo falando sobre a pizza, a LQX estava por 18 centavos. Cada LQX. Na gravação atual deste vídeo, a cotação da LQX está acima de R$1. Quem comprou a LQX pagando 18 centavos, se nós fizermos uma conta, se a pessoa comprou R$1.000 de LQX a 18 centavos, ele pegou 5.500 LQX mais ou menos. Pagando 18 centavos. A moeda já R$1, ele já ganhou quanto? Ele pagou R$1.000. Ele já ganhou R$4.000 brincando aí, né? Só nessa valorização da moeda. Hoje você pode comprar a moeda LQX e guardar em qualquer carteira. Tem um risco se você guardar em qualquer carteira sem uma segurança. Se um hacker invadir, ele pode roubar as suas moedas. Comprar essas moedas e guardar na sua carteira no seu computador. Não precisa guardar em plataforma nenhuma. Ah, não quero esqueminha, não quero... Você pode comprar as moedas LQX e instalar na carteira, uma LQX Core, uma carteira no seu computador e guardar ali dentro. Problema nenhum. Mas tem a questão. Se der um probleminha no seu computador e você perder essas suas moedas, já era. Não tem como recuperá-las. É comprar essas LQX e guardar em um banco que lhe oferece meios de guardar com segurança. Ali, offline, que não fica online no sistema. Com um meio de custódia que te traz a segurança. Aí sim é interessante, hein? Porque nessa forma de custódia, além das suas moedas estarem guardadas, elas estarão valorizando com valorização de mercado da moeda. E também você estará ganhando pontos. Tipo os juros que você pode trocar em mais moedas, reinvestir em mais moedas ou sacar e transformar ele em dinheiro real. Como posso ganhar dinheiro com esse mercado, Wilson? Muitas pessoas não entenderam ainda que criptomoedas, moedas digital, ele é dinheiro também. Só que descentralizado, como eu já expliquei. Criptomoedas, ele é uma forma de investimento. Coisa que brasileiro não entende muito bem. Fala investimento, mas a pessoa já quer para amanhã. Ou às vezes até para ontem. Coisa meio estranha, né? Falar isso. Mas é. Ele quer colocar hoje e já tem o lucro amanhã. E não é assim. Investimento médio a longo prazo. Por quê? Porque precisa da valorização de mercado. A moeda tem uma valorização rápida? Sim, tem. Como pode cair, pode oscilar novamente. Então, é ali de médio a longo prazo que você poderá ter lucros. E se você for comprando mais, tendo mais moedas, maior será o seu lucro de investimento. Investimento de médio a longo prazo. Investimento, dessa forma, não se coloca dinheiro que se precisa com urgência. Se você tem uma casa, não se vende para colocar dinheiro nesse tipo de investimento. Se você tem uma moto, não se vende para colocar dinheiro nesse tipo de investimento. Você vai colocar nesse tipo de investimento um dinheiro que você pode deixar lá guardado. Trabalhando para você. Seja pouco, 50, 100, seja 200, 300. Vai colocando mais. Eu deixei de colocar 500 reais. Veja o vídeo nos cards. 500 reais em 2010. Em 2020, eu teria 20 milhões de reais. Mas eu não coloquei 500 reais. Por falta de conhecimento. Por escutar de pessoas idiotas. Eu falei no vídeo. Ganho pela valorização. Ou seja, você vai comprar a moeda pelo valor baixo. Presta atenção. Compra no valor baixo. Guarda a moeda. E na valorização de mercado da moeda, ali no caso, você tem um retorno. E como que dá o aumento da moeda? É a usabilidade da moeda. Se usando. Usando. Comprando. Vendendo a moeda. Comprando produtos. Pagando serviços. E a LQX é criada exatamente para isso. Pagar coisas. Comprar produtos. Pagar serviços com ela. Quanto mais tiver as pessoas comprando essa moeda. E trabalhando com essa moeda. Melhor é a valorização dela. Segundo. É comprar essa moeda. E guardar num banco. Em forma de custódia. Porque quando você compra essa moeda. E guarda num sistema de custódia. Conforme eu já expliquei. Você tem os juros que você ganha em cima das suas moedas. Além da valorização. Você tem os juros que você pode reinvestir. Ou seja. Melhor do que comprar. É você ganhar. Não é verdade. Se você ganha de graça. Melhor ainda. Então se você ganha essas moedas em cima dos juros. Ali. Você consegue reinvestir novamente. Mais moedas. E aumentar o seu capital. E terceiro. É um sistema de afiliados. Ah. Mas o que é esse sistema de afiliados? Sabe o TikTok? Esse programa de vídeos. Que as pessoas estão aí gravando. Fazendo micagem. Palhaçada. E não. Baixa pelo meu link. Não sei quem é o código. Porque quando a pessoa vai pela plataforma com o link dele. O código. Essa pessoa está ganhando dinheiro. A plataforma paga para ele. E quanto mais tem pessoas ali fazendo os processos ali. Tendo recompensas. A plataforma está pagando. Sistema de afiliados. A maioria dos bancos tem. Nubank tem. Sistema aí. A Magazine Luiza tem. Lojas Americanas tem. Um monte. Quase todo mundo trabalha com o sistema de afiliados. Que tem ali alguém recomendando. Aquela empresa. Alguém vai lá. Eu recomendo. Você vai lá e compra. Eu ganho uma recompensa. O nosso banco. A UI. HPM. Também tem o sistema de afiliação. Quanto mais clientes você traz para o banco. O banco ganha. E te paga para você um pouco. Uma recompensa por você ter trazido clientes. Você monta a sua carteira de clientes. Que você trouxe para o banco. E você ganha a recompensa. A recompensa você ganha em moedas digitais. Que você pode reinvestir. Ou tirar a moeda. Transformando ela em reais. Para você pagar as suas contas. Eu tenho um vídeo explicando tudo isso. Então. Essas são algumas formas da moeda. E o que é interessante. A moeda pessoal. Ela é trabalhada no P2P. O que é isso? Pessoa para pessoa. Gente. Não é um banco que você enfia lá um cartão e sai. Para você entender. A maioria das exchanges. São uma plataforma de negociação. Pessoa a pessoa. A exchange. Ela você anuncia que está vendendo. Alguém vai e compra. Seria tipo um mercado livre. Que você anuncia. Uma OLX. Que você anuncia. Ele faz a mediação ali no caso. E ele tira a taxa dele. E faz a negociação entre duas pessoas. Para você ter noção. De valorização de moedas. Eu vou citar um caso de um amigo. Rafael Borges. No começo dessa mudança da empresa. Quando a empresa. Nós pegamos o valor mais alto ali da moeda. A moeda estava mais cara. Ele ficou muito descontente. Como muita gente ficou descontente. Vendeu a moeda. Fazer o que? Ele vendeu 318 mil LQX. A 18 centavos. Faz a conta. 318 mil LQX. Vezes aí. 18 centavos. Ele ganhou mais ou menos. Vamos redondar. 58 mil reais. Ele pegou nessas moedas. Nessas 318 mil LQX. Se ele tivesse guardado essas moedas. A 1 real. Quanto que ele teria? 318 mil reais. Será que ele perdeu o dinheiro? Escuta. Compra a LQX. Nem que seja pouco. 500. Mil reais. 200. 300. Vai comprando. Guarda as moedas. Mas não usa o dinheiro que você precisa para amanhã não. O dinheiro que você pode largar. Há 2, 3 anos. Quanto dinheiro você já perdeu na sua vida. Jogando fora. Com besteira. Se eu tivesse guardado meus 500 reais dessa forma. Eu estava bem. Então presta atenção. Eu já tenho LQX. Tenho bastante LQX. Quero mais. Guarda. Compra lá. Aproveita. Vai. Vem comprar. Compra um pouco de LQX. Nem que você não queira fazer. Ah. Não quero falar para ninguém. Por que que eu falo? Porque se tivesse alguém me falado. Me explicado. Igual eu estou fazendo aqui. Para você agora. Nesse momento. Eu teria comprado. Eu teria entendido. Eu teria feito. E teria dado muito bem. Mas não teve quem fizer. Por isso que eu falo. Agora se você não quer falar. Quer somente comprar. E guardar lá. E ficar quietinho. A decisão é sua. Ninguém é obrigado a nada. A moeda é sua. O dinheiro é seu. Você vai no banco. Cada dinheiro. Põe na sua carteira. Você gasta se você quiser. É a mesma coisa. Não posso te garantir para você. Que a LQX vai ser igual ao Bitcoin. Crescer lá. 50 mil. Não. Mas eu sei do que está sendo trabalhado. Em cima das plataformas. Para melhorias. Para melhores ganhos. A valorização que ela está tendo. Quer saber mais? Meu telefone está na descrição. Meu link está aí. Visita o meu site. Compre. www.comprelqx.com.br Está aí. Aparecendo a tela para vocês. Visita o meu site. Tem um vídeo de animação. Tem vídeos tutoriais. Mostrando como funciona a plataforma. Como comprar. Como enviar para o banco. Como custodiar suas moedas. Como tirar da custódia. Enviar para trocar por reais. Tem tudo lá explicando. Meu telefone está na descrição. Tem meu contato também. Pode vir conversar comigo. O sistema todo que nós conhecemos. Ah. Economia. Não sei o que mais. Que é tudo seguro. Nós vemos a decadência que vivemos nele. Com essa pandemia que nós estamos. Espero que você tenha entendido mais sobre esse vídeo. Essa conversa que nós tivemos aqui. Um pouco sobre moedas digitais. É a moeda que eu trabalho. Aguardo o seu contato. E assim nós podemos trocar mais informações. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Comente logo abaixo. E ative todas as notificações. Para o YouTube estar te notificando. Quando sair novo conteúdo aqui no nosso canal. Te aguardo. No próximo conteúdo. No próximo vídeo. Que Deus te abençoe você. E proteja todos a sua casa. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho